Dá, tem que esconder aqui num cantinho. Desculpa a imagem de fundo, gente. É porque eu não tô na minha casa, eu tô numa cabana, numa praia aqui numa ilha. Me conte mais sobre isso. Uma cabana, uma ilha, que sensacional. Você é do Pará, é isso? Pará. Que legal, cara. Bom, já vou te colocar aqui na pergunta, nos tópicos aqui. E eu queria que você se apresentasse aqui pra galera, falasse um pouco quem é você, como que você chegou até a Academia de Consultoria Pro e contasse um pouquinho mais sobre você. Certo. Só uma dúvida, eu tô aparecendo pra você direitinho? Tá perfeito agora a imagem. Batom vermelho. É porque... Perfeito. Pra mim tá um pouco... Pra mim eu não me vejo, mas vamos lá. Bom, eu sou Samara Guimarães, eu sou jornalista, moro aqui no interior do Pará. Eu comecei morando num lugar chamado Parauapebas, mas sempre tô por aí. E nesse meio tempo eu tenho trabalhado com assessoria, política, comunicação e um pouco de tudo, né? Dentro da área da comunicação. Mas fico no interior do Pará, geralmente. Certo. E como que você conheceu lá? Porque você entrou na Academia de Consultoria, deve ter uns dois meses. É isso? Dois, três meses, né? É, dois meses e meio, mais ou menos. Eu tava assistindo alguns vídeos, eu tava, digamos, pulsando na internet, descobrindo como colocar esse meu conhecimento, um pouco de conhecimento que eu já tinha em prática. A minha mochila tava uma verdadeira bagunça. E aí eu envio um vídeo seu, convidando pra semana. Ai, vamos lá. De graça, né? Gratuito. Vamos lá. Vamos aprender alguma coisa. E eu simplesmente, eu me apaixonei. Assim, com poucos dias, durante a semana, a quantidade de aprendizado foi enorme. Aí eu, quando chegou no último dia, desesperada. Meu Deus, preciso comprar esse curso. Massa. Samara, levanta só um pouquinho o seu celular pra aparecer a sua cabeça toda. Aí, agora sim, né? Agora tá perfeito. Olha, eu peço desculpa, é porque eu mesma não tô me vendo. Então, eu não consigo ter um controle da visão que vocês estão vendo aí. Agora eu vou te dar a visão. Você tá perfeita, batonzão vermelho, camisa branca, show de bola. Agora todo mundo tá te vendo. Olha só, massa. E aí, né? Então, aí você entrou na academia de consultoria pró. E aí, na sua chamada aqui, você já fechou dois clientes, foi isso? Você tem dois contratos já? Conte um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, hoje eu tô com sete. Hoje eu fechei sete. Quando eu falei com você, eu fechei dois. Como é que é? Sete contratos? Sete. Caraca, e me conte mais sobre eles. O que que você fez pra atrair esses clientes? Depois que eu organizei a minha mochila, eu comecei a abraçar quem tava perto. Porque, às vezes, o defeito da gente é querer algo enorme de uma vez só, ou querer tudo. Não. Comece abraçando quem tá perto. Então, quando eu divulguei que eu tava começando a trabalhar com consultoria de marketing digital, algumas oportunidades foram aparecendo. Quando, por exemplo, o pagamento do curso, né? Desse curso maravilhoso que eu digo, nunca pare de oferecê-lo. Foi pago com o primeiro contrato. Quando eu fiz o boleto, eu falei assim, eu não tenho dinheiro, eu tenho metade do dinheiro. Como é que eu vou fazer? Mas eu vou gerar o boleto pra não perder o bônus. Aquele bônus maravilhoso. Então, eu gerei o boleto, no outro dia eu fui atrás, consegui e fechei o contrato. Quando foi com uma semana, duas semanas depois, eu recebi uma proposta no meu direct. Gente, Portugal? O que é isso? Aí foi, aí eu conversando, eu consegui fechar o contrato com a cliente de Portugal, lá de Portimão. E qual é o nicho desse cliente internacional? O que que ela faz? Moda fitness. Moda fitness. Massa, massa. Gente, pra quem não sabe, a Samara, o Instagram dela é na mochila da Sam. Por isso que ela fala muito assim, ó, eu organizei a minha mochila. Porque você tá conciliando essa questão de viagem com os trabalhos de consultoria, não é isso? Isso. Eu tô me preparando pra virar nômade digital, então, eu ainda tô em CLT, só pra vocês terem uma ideia, apesar do contrato, eu ainda trabalho com CLT, sou tornada em redação, correria louca de política, agora é final de ano, e já estou me preparando pra fazer uma viagem aí por algumas cidades do Brasil. como, já levando esse trabalho. Aí, por que na mochila da Samara? Porque eu trabalho com um monte de coisa dentro da comunicação. Marketing, assessoria, consultoria, fotógrafa, texto, escrevo. Tenho livros lançados também, aqui fora do Brasil, na Itália, inclusive. Mas... Eu não sabia dessas coisas, olha só. Olha, eu tinha todo esse conhecimento acumulado de tempo de redação, porque quando você entra na comunicação, você aprende de tudo. Mas eu não sabia o que fazer pra ter minha liberdade financeira, eu tinha medo de não conseguir, eu não conseguia conciliar, não conseguia imaginar trabalhando de qualquer lugar, mas eu queria muito isso. Então, a academia de consultoria pró chegou na minha vida, organizou a bagunça e falou assim, vai, decola. E foi aí que eu comecei a focar e agora eu tô me preparando pra ser oficialmente nômade. Trabalhar de qualquer lugar. Vem pro Espírito Santo, pra gente comer uma muqueca capixaba aqui, com certeza. Estarei lá. Agora, o senhor, me diz o seguinte, como... Então, o que você fez pra... Você falou aí uma estratégia que eu acho sensacional nessa questão de começar aí pela sua cidade, pelo seu bairro. Foi isso? Você começou a divulgar aí nas suas redes sociais? Olha, a primeira coisa, eu troquei meu WhatsApp. WhatsApp, troquei pelo WhatsApp profissional. Coloquei no meu status que tava trabalhando. Porque assim, você tem... As pessoas, elas recebem a imagem que você projeta pra elas. Não adianta você querer vender uma coisa, sendo que você veste outra. Sendo que você faz outra. Então, você tem que... Você tem que vestir a camisa do marketing digital, vestir a camisa daquilo que você quer vender, pra poder vender. E começar a abraçar quem tá perto. Divulgar pros amigos, pras pessoas que conhecem. Começa mudando o teu e-mail, teu status do WhatsApp, os teus posts na rede social. Adequa tudo isso, que aí dá certo. Porque ninguém vai te comprar uma coisa se você mesmo não veste ela. Não veste a camisa daquilo ali. Top. Sensacional, Sam. Agora, me diz o seguinte. Você com sete contratos e também ainda CLT. Como que você tá fazendo pra se organizar com tudo isso? Dá uma dica aqui pra galera. Como é que você tá fazendo pra se organizar? Bom, a primeira coisa. Procure ferramentas que facilitem o teu trabalho. Por exemplo, eu tenho desde o cliente que quer só venda ao cliente que quer uma autoridade de marca, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu sento, eu planejo, tiro um dia pra realizar a programação de posts pra esse cliente. Ou então, eu organizo os horários, porque tem cliente que eu faço post como social media e vendo o PPO. E tem clientes que eu apenas presto uma consultoria e acompanho. Então, eu organizo. A organização é tudo na vida. Isso eu tenho aprendido muito com você. Organização. Senta, tira um dia, organiza. A tarde do meu sábado é só pra isso. Pra organizar a minha semana, tudo que eu tenho que fazer pra que eu não fique em falta com nenhum dos meus clientes. E uma outra dica que eu vou deixar aqui pra galera é o seguinte. Abracem as oportunidades. Uma coisa na minha cidade que eu vi uma necessidade enorme. Esse ano, as eleições municipais com relação à política é praticamente 70% digital aqui pra minha região e pra outros lugares é 100% digital por causa da pandemia. Então, o que acontece? Essas pessoas são totalmente despreparadas do digital. Não é fazer marketing político. É ajudá-las a conhecer as ferramentas digitais e usá-las pra alcançar o público que almejam aqueles projetos que eles estão oferecendo. Então, com isso, eu juntei meus clientes empresários. Ficaram, digamos, 60% político e 40% com os clientes empresariais. Empresário, normal. Legal. Isso. Eu lembro. Cara, que massa. Eu lembro que, inclusive, você até me mandou uma mensagem no WhatsApp lá atrás falando da política. Eu falei, ó, marketing digital é pra todo mundo. É pra todo o universo. Só tem que tomar cuidado com o político, né? Cuidado na hora de receber e tudo mais. Tem algumas coisas aí que eu já trabalhei com marketing digital pra político. Mas, Sam, cara, sensacional essa sua história. Não sabia nem tudo isso que você acabou de me falar sobre a sua história aí. E fiquei encantado, assim. Aí, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte. Você já falou da sua gestão e tudo mais. Eu queria que você compartilhasse com a galera como é que tá sendo a sua experiência neste exato momento com a Academia de Consultoria Pro em relação, agora, por ter sete clientes, atender um cliente... Ou seja, você que quer virar nome, você vai poder ir pra Portugal e atender o seu cliente lá em Portugal. Como é que tá sendo essa experiência de poder ganhar mais, de ter uma renda extra, de ser consultora e, de fato, tirar o seu projeto do papel agora, que é ser nome? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Bom, uma das coisas que eu pontuei aqui no início é que a Academia me ensinou, é organização. A outra coisa que a Academia traz muito pra gente são ferramentas. Ferramentas. Então, assim, essas ferramentas facilitam muito o dia a dia. E um outro ponto muito importante é um conhecimento mais aprofundado do marketing digital pra você poder levar pra aquele determinado cliente. Por exemplo, o PPO, pra mim, assim, foi... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar PPO antes do melhor do marketing. Imagine, PPO. Eu pensei, meu Deus do céu, que bagunça que eu tava. Então, assim, você... O passo a passo que você coloca, tanto pra prospectar os novos clientes, quanto pra organizar o atendimento e a continuidade desse cliente, tudo isso a Academia de Consultoria Pro te dá. Porque não adianta você ter conhecimento de marketing digital se você não sabe como executá-lo, como levar pro cliente, como fazer um bom relatório. Então, assim, tudo isso a Academia te dá. Ela te dá organização, ela te dá ferramentas, ela te apresenta novos métodos e ela consegue fazer com que você... Ela te ensina a utilizar o teu conhecimento da maneira certa. E isso é que é importante. Top. A galera fala muito do PPO, né, Sam? Do plano de presença online. Você tá vendendo os seus PPO? Como é que você tá fazendo aí? Sim, pra Portugal eu vendi o PPO. Pra Canaão dos Carajás, né, que é uma cidade vizinha minha, eu vendi o PPO, né, e teve um outro cliente, como ele já entrou quase pronto, eu falei assim, Samara, porque assim, é complicado você começar um trabalho sem ter um PPO. Você precisa do PPO. Por mais que o cliente não compre só... Não, Samara, eu quero post. Não, eu não posso te dar... Eu não posso, eu não vendo post. Eu vendo estratégia, eu vendo... Então, assim, precisa disso. Eu vendo estratégia, eu não vendo post. Então, assim, se você quiser o meu trabalho, você vai ter que comprar o PPO, você vai ter que comprar o meu plano estratégico, aí sim, vamos falar de post. Primeiro... Cara, que mentalidade. Foda demais. E é isso que eu espero dos alunos, essa mentalidade que a gente consiga, porque quando a gente faz isso, a gente sobe o nível do mercado. Cara, você está de parabéns pela sua postura e pela sua decisão. E já que você falou, está falando do PPO, lá dentro do grupo de alunos no Facebook, nós temos PPO, nós temos aulas sobre PPO. Os primeiros, eu confesso, que eles são meio difíceis para serem feitos, mas hoje você está... Como é que está sendo aí? Está tranquilo para fazer seus PPO, com base nas aulas e o que você tem aprendido? Ó, uma das coisas muito legais é que a academia, ela não só fala, ela não só mostra um PPO, ela ensina como fazer o passo a passo e as ferramentas para fazer um bom PPO. E o primeiro é um pouco mais difícil, mais demorado, mas depois fica basicamente automático, né? É automático essa construção do PPO. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. Nossa, nossa. Na semana que vem, gente, eu vou conversar com o Tiago, e o Tiago é da mesma turma da Bacel. E o Tiago, ele me mandou um WhatsApp falando André, eu não dormi hoje fazendo esse PPO, cara, eu estou desesperado. Ele me mandou o áudio. Eu vou falar com ele semana que vem, vocês vão entender. O Tiago, ele é muito engraçado. André, eu não consegui dormir, cara. Eu estou fazendo PPO, meu Deus do céu, é muito... Mas é muito legal. Quando você começa, é isso que a senhora falou, quando você começa a fazer o PPO, as estratégias, tudo começa a fluir muito mais natural e o cliente observa a importância disso. Agora, para a gente fazer uma última pergunta aqui e já abrir para os comentários, eu queria que você falasse para as pessoas que estão aqui como é que está sendo o privilégio para você ser uma consultora de marketing digital e estar dentro da academia de consultoria. Como é que está sendo isso para você e, de fato, agora você poder realizar o seu sonho de ser uma nome de digital? Conta aí para a gente, como é que está sendo esse privilégio? E, pô, sete contratos, você está doido? Bom demais? Olha, eu acredito que a gente tem que abraçar as oportunidades. E a Academia de Consultoria Pro, ela consegue fazer você enxergar o seu potencial. E ela não só te faz enxergar o seu potencial, ela te dá ferramentas para você alcançar seu sonho. O meu, no caso, era ter liberdade geográfica. E hoje você está aí, né? E hoje você está aí, é interior do Pará onde você está? Interior. Se você olhar lá no meu feed depois, vocês vão ver um pôr-do-sol lindo, maravilhoso que tem esse lugar. Eu quero ver. Aproveita e fala, qual que é o seu Instagram, Sam, para o pessoal seguir? Fala aqui para o pessoal. Olha, na mochila da Sam. Tem um pouco de tudo dentro da comunicação, estratégias digitais. Na mochila da Sam. Como nome é de digital, eu levo todo o trabalho na mochila, então ficou na mochila da Sam. Bom, sensacional. Muito criativo o seu Instagram, a sua estratégia aí. E além de vocês verem os trabalhos, vocês também vão ver pôr-do-sol lá, como a Sam falou. Sam, deve ter algumas perguntinhas aqui. Gente, quem tiver pergunta para fazer para a Sam, ou para mim, enfim, coloque aqui para a gente poder responder para vocês. Está certo? Vamos começar aqui com a dona Inge. Vamos lá. Eu vendi a pacote de postes, agora sei que não é bom. Como fidelizar esses clientes para ter um contato? Sam, responde aí o que você tem feito justamente em relação a esse pacote. Por exemplo, seu cliente te procurou pacote de postes. Você, inclusive, acabou de comentar. Mas o que você tem feito para essa galera, para que eles entendam a importância da estratégia? Olha, a primeira coisa que eu digo é uma resposta bem direta. Antes de você entender de ferramenta, você tem que entender de pessoas. Como funciona a cabeça das pessoas? O que elas pensam? Onde é que elas estão? O que elas fazem? Porque nada adianta as estratégias. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que você tem que entender é como o seu cliente pensa. Por que ele tem aquela ideia? Aí, baseado nisso, você chega e mostra para ele por que o teu trabalho estratégico dá resultado e post não. Muitas vezes, o ser humano, ele continua com aquela ideia torta de que fazer post, só post vai dar resultado, porque ele não entendeu ainda por que ele precisa de estratégia. Talvez o seu cliente, talvez você ainda só não mostrou para o seu cliente por que ele precisa de estratégia. A partir do momento que ele entender o porquê, ele vai te ouvir sempre que você trazer uma estratégia para ele. Cara, sensacional. E olha como que a Sam falou, está bem conectado, inclusive com esse livro aqui, gente. Inclusive, eu utilizo elementos desse livro dentro do curso. Comece pelo porquê. E a Sam, muito conectada, falou exatamente isso. Para fazer com que o cliente entenda que só pacote de posts não dá resultado, ele precisa entender o porquê que a gente trabalha com a estratégia. Eu não estou aqui falando que o pacote de posts é errado. Não! Eu estou falando que só pacote de posts não tem conexão nenhuma dentro da consultoria, dentro do marketing digital. Vamos pegar outra perguntinha aqui. Ale. Como foi seu contrato com os políticos? Eles te procuraram ou você enviou uma proposta? Você já vem da área política, né, Sam? Olha, como jornalista e trabalhando de assessoria de comunicação ao tempo, eu conheço muitos políticos, eu conheço muita gente que está nesse meio buscando uma candidatura. Então, o que aconteceu? Eu tinha um conhecimento como jornalista, como as leis desse ano de política e peguei o conhecimento da academia de consultoria pró de estratégia. Então, eu juntei, eu juntei o meu conhecimento político de assessoria e jornalismo com a estratégia de marketing e baseado nisso, eu criei uma consultoria específica para essas pessoas. Então, eu ofereci e teve algumas pessoas que vêm, ah, vem trabalhar na minha campanha, não posso, eu te dou consultoria, você aceita? Olha, você vai ganhar muito mais que uma consultoria. Então, eu ofereci essa consultoria específica para essas pessoas nesse momento de campanha. Top. E, gente, isso é um ponto importante, tá? A Sam tem um ótimo network na cidade dela devido ao trabalho dela. Então, ela pegou assim, ó, eu tenho esse network, eu tenho esse conhecimento, vou beber da fonte da academia de consultoria e vou fazer isso. Para, brilha. Isso, gente, é pensar na frente. É essa legacidade que o consultor, a consultora tem que ter. Fala, Sam. André, é aquela coisa, você tem que enxergar um problema e vender a solução. Porque, na verdade, tudo consiste em vender soluções de problemas. As pessoas querem solução para o problema delas. Então, procure na sua cidade, na área que você está trabalhando, a solução de um problema dentro da estratégia digital e venda essa solução. Foda. Top demais, Sam. Parabéns, cara. Que ideia top. Cadê? Ó, pergunta importante aqui, da TAPAR. Esses sete clientes tomam quanto do seu tempo para executar o trabalho? Você já fez esse cálculo, Sam? Basicamente, é complicado dizer quanto tempo toma porque depende muito de organização. Exemplo, se eu tirar uma tarde, bater um papo com a minha cliente de Portugal, eu tiro quatro, cinco horas, organizo todos os posts, vejo tudo que tem que fazer para a semana ou pelos próximos 15 dias e vou tranquila, dormir tranquila. Os outros clientes têm uma agenda que eu sigo, olha, das nove às dez eu vou prestar consultoria para fulano, das dez às onze para ciclano e assim eu vou acompanhando, monitorando. Então, depende muito de você. Para mim, eles não tomam muito tempo porque eu me organizo bastante porque eu tenho meu trabalho com CLT ainda. legal. Tatá, o que é importante? Quando você bota um cliente para dentro de casa, você tem que, se você tiver só um cliente, beleza, tudo bem, é mais tranquilo. Mas igual a Sam e os outros alunos, por exemplo, o Wesley, que tem dois, que ele estava falando ontem, o que é importante você entender? Você botou um cliente para dentro de casa, eu gosto de usar o Trello. Eu vou lá, abro o Trello e organizo tudo o que eu tenho para fazer para aquele cliente. Eu escrevo. Só que, hoje, para mim, é mais fácil porque isso tudo está documentado. Então, lá em 2009, quando eu comecei da consultoriza, trabalhar com marketing digital, o que eu fui fazendo? Eu fui documentando todo o meu processo. A academia de consultoria pró é exatamente isso. É todo o meu processo, tudo o que eu faço no meu dia a dia, entregue para vocês. Então, como que vocês se organizam você vai usar o Trello, o Google Agenda, o Calambar, aplicativos, para se organizar, para receber o cliente, para que o cliente não fique se sentindo que você é uma consultora desorganizada. Porque passar essa consultora é ruim. Eu queria só fazer um acrescento. Eu criei uma espécie de checklist. Quando o cliente chega para mim, eu dou uma olhada, por exemplo, Instagram, Facebook ou Twitter. Ele chegou, eu quero, Samara, eu quero que você cuide para mim dessa rede social, eu quero que você me ajude com essa rede social. Eu crio um checklist e vou marcando tudo o que ele deseja, aí vou cumprindo as tarefas uma por uma ou se for na consultoria, eu vou listando o que eu já passei para ele e depois vou acompanhando e volto. Então, assim, crie um checklist do Instagram, crie um checklist do Facebook e isso te ajuda na tua organização e não toma muito o teu tempo. top. Tatá, anotou a dica? Crie um checklist de acordo com a demanda do seu cliente. Top essa dica, top demais, Sam. Vamos lá para a próxima perguntinha. Pergunta boa também aqui do Sou Marquinhos. Estou começando agora e como não assustar um cliente que não sabe nada de marketing? Eu vou começar e a Sam complementa. Marquinhos, tudo tem um começo. Tudo na vida tem um começo. O que é importante? Se você está começando agora, deixe claro para o cliente lá do outro lado que você está começando agora, porque essa transparência inclusive, ela é crucial. Não tenha vergonha, não seja tímido e seja 100% humilde de falar para o cliente Eu comecei agora, eu tenho lá participo da mentoria do André, da consultoria da Academia de Consultoria Pro tem uma galera que está junto comigo nessa e eu estou aprendendo. Cara, quando você faz isso o cliente sente mais confiança em você do que você falar que já está ali só que você não consegue passar essa confiança para o cliente. Então, tudo tem um começo. E outra coisa, para o cliente o que importa mesmo é como você vai trabalhar junto ao negócio dele. se você mostrar comprometimento, se você mostrar que está focado na necessidade no problema dele, cara, todo o restante é consequência porque ninguém nasce sabendo. O que você acha sobre isso, Sam? Bom, a primeira coisa é comece. É uma coisa que eu aprendi muito com você. Comece. Você esperar demais ficar 100% pronto, você nunca vai estar pronto. Todo dia eu descubro que eu ainda preciso aprender mais porque eu ainda não sei tanto. Comece. A segunda é observe com atenção o que o seu cliente deseja. Eu tenho um cliente, a minha cliente de Portugal, ela quer vendas. Eu tenho uma cliente que ela é massoterapeuta de Cana dos Carajás, ela não quer vendas porque ela já tem muito cliente, ela já ganha muito bem, ela quer autoridade de marca. Então, a primeira coisa é comece, observe o que que o meu cliente quer. Então, para a minha cliente que quer autoridade de marca, eu vou pensar em conteúdos que lhe dê autoridade de marca. Para a minha outra cliente de Portugal, eu vou pensar em estratégia que lhe dê clientes, que lhe dê vendas, que lhe dê leads. Então, observe isso, que você não vai precisar de mais nada. E no mais, é estude muito. Estude bastante porque marketing digital todo dia tem uma coisa nova. Sem facional, pô. fechou com chave de ouro essa resposta. Gente, cara, muito bom isso que a Sam falou. Cara, olha a mentalidade da Sam em relação ao que ela disse. Ó, observe o que o cliente quer. O meu cliente quer autoridade, outro quer vendas. Olha a importância do consultor. Olha como nós somos importantes, gente, para o cliente, para qualquer cliente. A Sam atende uma massoterapeuta e atende uma empresária do ramo de modos. olha a importância da Sam para esses clientes. A visão de entregar, você quer lead? Ah, você quer autoridade? A gente vai trabalhar assim. Gente, fica até arrepiado. Por isso, que a nossa profissão, o nosso negócio é vital para esses empresários, principalmente agora na retomada dos negócios. Nós temos responsabilidades vitais. e a gente está falando de um mercado, vou excluir fora do Brasil. Nós estamos falando de 13 milhões de negócios, de pequenos negócios no Brasil. Então, tem cliente para todo mundo. E quem sabe você que está nos assistindo aí vai fazer como a Sam e vai ter o seu cliente também fora, internacional. Top demais. Vamos lá, temos tempo para mais uma perguntinha aqui. Olha lá, boa pergunta, da dona Indy também. Dona Indy está super engajada na semana. Samara, Sam, você faz tudo sozinha ou tem ajuda de outros profissionais? Não. Na verdade, eu terceirizo arte e edição de vídeo. Eu fico mais na produção de conteúdo e estratégia. Essa parte eu amo fazer, principalmente como jornalista, sou graduada em letras, então isso me ajuda muito a escrever. E quando chega na parte de edição de vídeo, eu terceirizo. O que eu faço? Eu vejo quantos os meus colegas cobram, aí eu já incluo no meu preço junto com o cliente. Aí quando ele assina o contrato, já vem, são meus parceiros, então já sabem, aí já fico com a lista. Cara, Sam, você está em outro nível, cara. Realmente, você está, o que você, assim, cresceu nesses últimos meses é um absurdo, porque eu lembro de você comentando no WhatsApp comigo as coisas e hoje a forma como você está jogando, você está literalmente jogando como uma profissional e isso para mim é valioso demais. Então, dona Aís, complementando, vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam a importância de falar o seguinte, eu não quero fazer arte, mas é importante, eu vou terceirizar. A Sam já está gerando dinheiro para outras pessoas, a Sam já está gerando negócios, não apenas para ela, mas para outras pessoas. Olha como é vital, gente, mentalidade. Na academia de consultoria, você não vai encontrar só aulas de tráfego, marketing de conteúdo, a gente vai trabalhar exatamente essa mentalidade aqui, que a Sam está comentando. Última perguntinha, hein, galera? Vamos lá. Aqui, a Colli Peixoto. Estou começando agora e não sei como apresentar ou dizer que tem uma estratégia. Faltou só a pergunta dela, né? Provavelmente, você quer saber como desenvolver estratégia, não é, Colli? Será que é isso? Estou começando agora e não sei como apresentar ou dizer que tem uma estratégia. Sam, como é que você chega e fala para o cliente que você tem uma estratégia? A primeira coisa, eu vou analisar as redes sociais do cliente, a segunda, eu vou entender o que ele quer e na terceira, eu vou estudar como entregar isso para ele, como eu consigo dar esse tipo de resultado dentro do que ele deseja. Aí, dentro disso, eu elaboro um planejamento e vou conversar com ele. Porque, assim, se você não entender o que o cliente quer, aonde ele quer e para quem ele quer, não adianta que você não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Qualquer caminho serve, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Agora, o Colli Peixoto tem um ponto importante aqui também para complementar a Sam, que é o seguinte, né? O cliente, quando ele te contrata, ele está ali no trabalho. Ou então, o cliente não te contratou ainda, ele está querendo te contratar. Durante o seu processo de apresentação de propósito, de argumentação, você tem que deixar claro para o cliente o quanto o seu papel é, o seu papel é, você é valiosa para ele. o seu trabalho que você vai desempenhar e você vai apresentar para ele, né? Existem várias formas. Por exemplo, tem o dossiê do Melhor do Marketing, você encontra na academia, tem o PPO, tem diversos elementos que vão compor essa estratégia. Você pode simplesmente apresentar uma ação, um plano de ação. Para vários clientes que me contrataram, nos 15 primeiros dias, além de apresentar o PPO, eu apresentei uma ação. só que era uma ação crucial que esse cliente, se ele executasse, se ele colocasse em prática, ele teria ali uma grande virada de chave. Sam, não temos mais perguntas aqui. Pode complementar, complementa. Só complementando, antes de você cobrar, você tem que ajudar. É uma tática que eu uso muito, que me ajudou a fechar meus clientes, principalmente os clientes políticos, é que ele estava na rede social, postando lá, eu estou assim, olha, por que você não faz assim? Por que você não usa essa ferramenta aqui? Olha, você vai precisar muito mais resultado. Ele fica curioso e você não vai perder. Ah, eu estou dando de graça. Não, você está dando um pedacinho do iceberg que é o teu conhecimento e ele vai voltar para querer mais. Então, antes de cobrar, antes de querer dar valor ou não, vamos lá, vamos fechar. Não, ofereça. Como é que eu posso dizer? Ofereça uma solução, dê uma dica ou ajude com alguma coisa. isso vai cativá-lo e ele vai acabar abraçando o teu contrato do valor que você cobrar, porque você ajudou ele antes de cobrar. Sensacional. Quando a gente faz isso, gente, a gente libera, a gente está aplicando um dos principais gatilhos mentais, que é o gatilho da reciprocidade. É um dos gatilhos mais poderosos que tem. Então, isso que a Sam falou é o seguinte, quando eu vou lá, demonto para o cliente que eu não quero arrancar o dinheiro dele, mas sim que eu estou ali para resolver um pequeno problema, ser útil para ele, o cliente fala, cara, você me ajudou, então eu vou fechar um contrato com você. Ele até pode fechar com o outro, mas ele vai lembrar de você pelo que você fez naquele momento. Cara, sensacional. Sam, deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Gente, cadê, cadê, cadê? Acho que não. Depois eu respondo algumas outras perguntas aqui, acho que está vindo perguntas lá dos stories do box que eu abri. Sam, quero te agradecer mais uma vez, obrigado aí, eu acho que eu te interrompi no meio da sua viagem aí, que você está aí no interior da sua cidade, do seu estado, te agradecer de coração, te parabenizar aqui no meio da galera, porque eu não sabia que você já estava com esses sete contratos aí, eu sabia que você tinha um que você fechou e o seu contrato internacional. Foi quando até que você me enviou um vídeo, não foi? Nessa época aí? Foi. Foi sim. Massa, massa. Então, te parabenizar, dizer que realmente você é merecedora desses contratos, porque aqui nessa conversa que a gente teve, você mostrou literalmente para o que veio. E essa questão da mochila, é muito legal o seu Instagram, na mochila da Sam, porque você misturou, eu lembro que você também perguntou, será que eu faço um Instagram novo? Não, mistura, é legal, as pessoas gostam de ver isso. Então, Sam, meus parabéns, manda uma mensagem para a galera que está esperando para segunda-feira para entrar na academia, convida a galera para entrar no seu Instagram também, fala para a galera que há tanta academia de consultoria pré-valiosa e a gente vai em frente. Gente, eu quero dizer para vocês que antes da consultoria, antes da academia de consultoria pró, eu tinha muito conhecimento, sabe, pedacinhos aqui, jornalismo, um pouco de marketing, um pouco disso, e era meio que uma bagunça, porque eu não sabia o que fazer com aquilo ali. Então, e eu queria ter essa liberdade geográfica de conhecer outros lugares e levar o meu trabalho na mochila. E o meu trabalho é comunicação, é marketing, é fotografia, assessoria, tudo que você pensar na comunicação, hoje em dia, eu consigo desenvolver. Mas eu não conseguia me organizar. E a academia de consultoria pró aprofundou meu conhecimento, me ensinou a organizar tudo isso, conseguiu alinhar meu pensamento e com isso eu consegui pensar além, pensar em estratégia, pensar em e é por isso que hoje em dia eu tenho todos esses clientes e ainda consigo ter um trabalho de CLT. Eu tenho certeza que o ano que vem você vai largar a CLT, você não vai conseguir isso não. Você vai ter que viajar, inclusive, você vai viajar e não vai poder ter a CLT. Olha, eu confesso que eu já pedi demissão, tá? Já pedi demissão, estou só esperando. Ó, só estou, eu estou na empresa, eu estou na empresa ainda com consideração, porque eu sou redatora-chefe, então tem jornalistas que dependem de mim, tem todo um processo político do final de ano que depende de mim, então estou, não porque eu não preciso mais de financeiro do CLT, então eu estou por consideração ao meu chefe, mas ele já está avisado que só fico até dezembro. cara, que sensacional, gente, feliz demais pela Sam, por esse bate-papo, caraca, genial, acho que o marketing digital, ser consultor, me proporcionou conectar aqui de Vitória no Espírito Soto, lá no Pará, com uma pessoa que eu conheci tem dois, três meses e a quantidade de experiência, então ser consultor de marketing digital também é isso, você se conectar com gente do Brasil, do mundo todo, porque a gente tem alunos de Portugal, a gente tem alunos da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, cara, isso é muito bom, Sam, obrigado, gente, para quem ainda não está seguindo a Sam, é na mochila da Sam, tá, então assim que a live acabar, vai lá, vai lá no feed da Sam, vai ver o pôr do sol da foto que ela postou lá, e na segunda-feira, lembrando, na segunda-feira nós temos a aula 4, eu vou mostrar um dossiê, vamos abrir as inscrições da Academia de Consultoria Pro, a Sam já até falou um pouquinho aqui, nós temos bônus para quem está assistindo ao vivo lá na segunda-feira, então por favor, venha, assista ao vivo, senão você vai ficar chorando depois, Sam, um beijo no seu coração, obrigado por você ter liberado aqui o seu tempinho para falar com a gente, quando você vier ao Espírito Santo, venha para a gente comer a verdadeira e autêntica moqueca capixaba, tá, se despeça aí da galera. Gente, obrigada, obrigada mesmo, obrigada, eu tenho uma enorme gratidão pelo Melhor do Marketing, por tudo que você faz por todos nós, porque dividir conhecimento, a gente só multiplica, né, digamos assim, então assim, gente, invista, invista que vale a pena, vale muito a pena, eu acho que, que eu já, já ganhei o triplo, ou muitas vezes mais do que o valor que eu paguei por esse curso, vale muito a pena. Massa. Sam, obrigado, bom final de semana, gente, bom final de semana para vocês, a gente se vê a qualquer momento no grupo do WhatsApp, mas principalmente lá na segunda-feira nós estaremos juntos. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Valeu! Tchau!